A vida é uma roleta, gira, gira, a sorte é uma mentira que logo se desfaz. Uns ganham venturas, outros amarguras, e troca-se o prazer pelo sofrer. Depois a sorte ingrada abandonou o jogador. Perdi no pano verde o coração e o teu amor. E a roleta indiferente ao meu penar, prosseguiu sem descanso a girar, a girar. E a roleta indiferente ao meu penar. Depois a sorte ingrada abandonou o jogador. Perdi no pano verde o coração e o teu amor. E a roleta indiferente ao meu penar, prosseguiu sem descanso a girar, a girar.